Agora, já podes trocar a password do teu router sem dirigir a uma loja CST. Para trocars a password do teu router, deves proceder da seguinte forma. Aceder ao navegador e introduzir um dos seguintes IPs do router. Introduzir uma das seguintes credenciais de acesso no formulário. Dentro da plataforma do router, vai ao Allen ou Wi-Fi e troca a tua senha. CST. Sempre juntos. Pelo país que amo.